Hoje é dia também de cozinha, como a gente falou aí no comecinho aqui no nosso bate-papo com a Tracey Oliveira. É patrocinada, né, nossa cozinha hoje pela Master Frios. E você aí vai saber direitinho que receita é essa. A quieta sogra. Quem vai ensinar hoje pra gente essa receita deliciosa é a Ana Cleia. Coisa boa, uma sobremesa incrível, né, Ana? A gente já pode ir pra cozinha? Vamos logo pra cozinha? A gente tem um oferecimento da Master Frios nessa quinta-feira. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. E o feno de leite. Muito bem, Ana Cleia já está aqui ao meu lado. Bom dia, Ana, pra você oficialmente, porque a gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores. Ana, menina, fiquei muito curiosa, viu, com o nome dessa receita. Aquieta sogra. Por que esse nome, menina, me conta? Quando eu fui pesquisar essa receita, surgiu a aquieta sogra. Nossa, que interessante. Aí eu fui atrás pra saber a origem dessa receita. Diz que surgiu a partir de uma reunião familiar. Sim. Porque tem aquela coisa que Nora não sabe cozinhar. Aí ela fez uma receita super prática e deliciosa, que aquietou a sogra. Ela não falou mais nada. Então, fechou a boca da sogra. Exatamente. A sogra, de fato, se aquietou. Exatamente. Mas tem que ser muito gostosa, né? Pra calar a boca da sogra. Gente, olha, esse negócio não vai dar certo. As sogra vão ficar zangadas com a gente, Ana. Não, vai não. Vai não. Ela vai gostar da receita. Menina, então o que é que vai essa receita? Conta aí pra gente, Ana. Ela vai chantilly. Você pode substituir o biscoito Maria pro outro biscoito, tipo champanhe. Outros biscoitos que sejam pra combinação com a nossa receita. Dá pra colocar o biscoito de chocolate também, ao invés do... Pode, pode usar o biscoito de chocolate. Você pode também colocar uma coisa a mais, um toque a mais. Vamos colocar ameixa. Ameixa. Ai, deve ficar fantástico, viu? Você pode colocar, em vez do leite, banhar o biscoito com café também, que dá outro saborzinho maravilhoso. Ai, que delícia. E aí a gente vai usar o creme de leite e o doce de leite, que é o diferencial da receita, que é o da Master Frio. Tá certo. E olha, então a gente vai pros ingredientes agora certinho, pra você começar a anotar. A Três tava ali dizendo, Hidri, eu vou anotar, viu, os ingredientes. Ana, vamos lá então. Então, uma caixinha de chantilly gelado, 200 gramas, né, isso, Ana? Um pote de doce de leite. Tá aqui. Que tá aí também. Olha só, você também vai precisar de 200 ml de creme de leite gelado. Precisa ser gelado, Ana? Precisa gelado pra ganhar melhor consistência, porque ele não vai pra geladeira de imediato. Se você quiser fazer e já comer, já dá certo. Não precisa estar na geladeira. Então tá aí, geladinho, viu, gente, o creme de leite. 200 gramas de biscoito champanhe, como a Ana tava falando. É da sua preferência, né? Você pode colocar também outros biscoitos, como o biscoito champanhe também, que fica sensacional. E 100 gramas de doce de leite pra decoração. Lembrando que esses ingredientes você encontra lá na Master Frios, nossa grande parceira aqui do programa. Bom demais. Agora, Ana, a gente começa fazendo o quê? A gente vai começar batendo o chantilly. Vou bater aqui, ele até ganhar consistência. A partir daí a gente vai colocar o doce de leite e agregar o creme de leite. Aí mistura tudo e a gente vai fazer a montagem. O segredo tá na montagem, né? É, na montagem. Exatamente. Que a gente vai fazendo as camadas. Intercalando com biscoito, molhando biscoito no leite, intercalando tudo direitinho e finaliza. Tá certo. Então você vai bater o chantilly e já já a gente volta, tá bom? Pra mostrar o ponto aí do chantilly pra você fazer essa receita chamada Aquieta Sogra. E a sua sogra, meu amigo, ela é calma ou é quieta? Ou melhor, ela é calma ou ela é agitada? Ela é de boa. Então tá aí, olha aí. As sogras aqui do pessoal da TV Antena 10 são tudo de boa. Olha, a gente vai agora com um recadinho na Master Frios, gente. Porque, olha, a Master Frios, ela está presente no nosso dia a dia com produtos aí de mercearia e frios congelados ou resfriados. Sabe aquele frango inteiro ou o corte de frango aí mais especial? Aquela carne bovina gostosa, saborosa. Aquela carne suína, aquele peixe, camarão ou até mesmo cordeiro. Pois é, tudo isso você encontra aí no mercado próximo de sua casa. Compre agora mesmo lá na Master Frios e tenha aí os produtos de qualidade na sua casa, né? Então passa lá na Master Frios, telefone tá aí, ó. O endereço tá aí direitinho na sua tela. Nós estamos com uma grande novidade pra você que gosta de usar no seu dia a dia ou em suas receitas os melhores e mais saborosos produtos. É a linha produtos aviação. Isto mesmo, viu, que você tá ouvindo. Com mais de 100 anos no mercado, os produtos aviação agora são distribuídos em todo o estado do Piauí pela Master Frios. Parceria de sucesso que veio pra melhorar aí então os produtos, né? Tudo aí na sua casa. Master Frios e aviação distribuindo juntos qualidades e sabores para o nosso Piauizão vibrante. Temos uma excelente localização, venha nos conhecer, faça uma visita. Vou dizer aqui direitinho o endereço pra você, viu? Já tá na tela, mas eu vou te falar, ó. Fica na rua 15 de novembro, o número é o 6189, Lorival Parente, aqui na zona sul de Teresina. Ou você também pode nos chamar no WhatsApp, que é o 086-999-650025. Master Frios, há 14 anos, fornecendo qualidade para o nosso Piauizão vibrante. Coisa boa, né, gente? É sempre bacana a gente falar aqui desses grandes parceiros do programa Bom Demais. Um beijo aí pra todos os colaboradores da Master Frios. A gente volta aqui, ó, com a Ana, que está aqui nos ensinando a fazer uma sobremesa chamada A Quieta Sogra. E, ó, você já fez aí o chantilly. Já bati aqui o chantilly. Deixa a gente mostrar essa textura. Nossa, mas ficou bonito, né, esse chantilly? Bem cremoso. Lembrando que é bem geladinho também. Sim. Tem que usar ele bem gelado pra poder bater e ficar nessa textura. Porque se você usar em temperatura ambiente, ele não fica. Não fica assim, né? Não fica cremoso dessa forma. Ana, a gente vai agora pra um rápido intervalo comercial. Você vai começar a fazer, então, as camadas. Colocar o doce de leite, o creme de leite. A gente vai mexer, virar o cremezinho. Aí a gente vai fazer as camadas. Aí a gente vai fazer as camadas. E já, já no próximo bloco, a gente te mostra como é que está ficando a nossa sobremesa A Quieta Sogra. A gente volta agora com a nossa cozinha. E essa receita, que leva um nome muito divertido, que é A Quieta Sogra. O pessoal já está mandando mensagem nas nossas redes sociais. Viu? Está bombando aí a sua sobremesa. Viu, Ana? Coisa boa. Explica pra gente o que você já fez aí. Aqui estou intercalando o creme com o biscoito. Colocando um sobre o creme, o biscoito. Aí a gente vai finalizar já, já a receita. Aqui é super prático, é só fazer esse processo do banho no leite. Como eu falei, você pode colocar também no refrigerante, se você preferir. Molhar o biscoito no refrigerante, café. E é interessante também a gente falar, Ana, que esse biscoito no leite não pode passar muito tempo. Isso, porque senão... Né? De mancha. O biscoito quebra todo, gente. Então, vamos tomar cuidado. A gente vai finalizar com o creme novamente. Olha aí, esse creme está delicioso. Deles, você é daquele tipo que quando vai fazer aí um bolo, vai fazer uma sobremesa, dá aquela raspadinha no dedo, assim, na tigela ou não? Eita. Quem nunca, hein, Ana? Pois é, a parte que engorda. Ei, menina, é bom demais. Então, tá aí. Aí aqui você finaliza. E a gente reservou aqui um pouquinho de doce de leite, pra finalizar fazer esse... Muito bem. A gente pode fazer também com brigadeiro. Pode fazer com brigadeiro, colocar bombom também em cima. Morango. Vou finalizar aqui, ó. Olha aí. Ela vai ensinar agora pra gente. Você pegou aquele saco de confeiteiro, fez um cortezinho na ponta. E você vai fazendo esse movimento aqui. E aí, rapidamente, ó, vai decorando. Aí, pega um palitinho de tente e faz esse movimento, assim. Olha só, gente. Que legal. Essa técnica aí eu não conhecia, não. Muito legal. Fica lindo, né? Sobremesa fica realmente lindíssima. Então, se você quiser quietar a sua sogra, gente, aquela sogra lá, que não para quieta, faça essa sobremesa pra ela. Ela vai adorar. Vai dar certo. Ela vai adorar. Vai adorar. Vamos lá. Vamos lá.